Olá minha família boa daqui vosso boi daqui fala vosso boi Legado News é que é o estúdio de sucesso estou aqui para vos ensinar uma coisa muito boa e é como criar um blogspot a partir de Angola simples rápido e prático se já tens uma conta Google então é mais simples se não tiveres então cria uma conta Google mas para aqueles que não sabem criar uma conta Google no próximo vídeo eu vou ensinar como criar uma conta Google mas este vídeo é para ensinar simplesmente como criar um blogspot então já estando aqui no meu blogspot como vocês vejam eu posto música e tudo mais mas agora que eu vou fazer e já me ver primeiramente temos que ter uma conta Google já aqui vou clicar aqui no nesse nesse canto aqui que é para escolher a conta que eu vou usar porque esta aqui já tinha que eu tenho que ela uma conta então qual é essa aqui o legado News nossa conta oficial então vou ver nesta aqui na última eu acho que tem um tempo não tem uma conta Ok não tem um blog com esta conta qual será o nome o legado o legado o legado News o exterminador do sucesso tá bom o seguinte é este texto que será o link e será o legado do nervoso é isso aqui não tem um tempo aqui ou é issobackos com esse Der weso tem um tempo que será o legado do nils o exterminador e exterminador do nils o passado que este endereço do blog está disponível então vamos lá clicar no Ok para continuarmos lá para continuarmos Ok não me apresentar vamos lá ver o Exterminador do sucesso terminaram a processar vamos lá ver tá aí família o nosso blogspot já foi criado com sucesso 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 cessar como diz a nossa mãe dá para o Maicon então já foi bem criado então neste caso eu já tô aqui disponível para quê para fazer uma nova publicação só que se eu vou fazer uma nova publicação clico aqui em mensagens que já estávamos lá na opção clico neste mais então mas neste vídeo aqui só tô simplesmente para ensinar como criar um blogspot então já criamos um blogspot no próximo vídeo vamos aprender como publicar no blogspot isso aqui será amanhã minha família fiquem disponíveis amanhã dia 1 de fevereiro fui E aí não fui ainda família assim eu acho que você gostou do meu vídeo eu sei que você gostou então antes de você sair para o meu vídeo clica em subscrever clica em dar um like e a gente assim e vai crescendo normalmente e eu também fico motivado a mandar mais vídeos guiri